O Vida Amargurada 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 Quem tem mulher que namora, quem tem burro e facador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro e facador, eu porto ele na espora A mulher que namora, vê, eu passo o cloro e manda embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sobra em crenteira e tem fioleiro em brulhão Do prisão dele inocente, eu arranjo advogado E a sobra em crenteira, eu tô de laço dobrado E os joleiro em brulhão, são meus vestes tão quebrados Eu sou o pinhão distante, nascido lá no Calvão E aprendi desde criança, minha honra era tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu o luxo Mas me deu porrada em fim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava E o velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, bambam, bambam, bambam e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, bambam, bambam e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer O velho gosta, é isso que o velho quer Pela estrada de ouro pinto Nem de longe eu avistava, na figura de um menino Recorria minha porteira, depois ia me pedindo Toque o merrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão lá fora, meu ferrante adugando No caminho dessa vida, muito desfile eu encontrei Mas tem um carro mais curto, que é esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu tirei Desde a porteira fechada, um menino eu avisei Afiei do seu cavalo, um ranchinho, um perachão Vi uma mulher chorando, fui saber qual a razão Goiadeiro veio, saque, reja, cruz do estradão Quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração A sua banda de ouro piso, levando o gado selvagem Quando passo na ponteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste, mas parece uma mensagem Aquele rosto de guerreiro, desejando-me ao viagem A cozinha do casão, o pensamento não sai Eu já fiz o juramento, que não esqueço jamais Em que o meu das histórias, que eu preciso, eu ir atrás Esse pedaço de chão, verdade, eu não toco mais